Gosta de desenhar e sempre quis aprender a fazer o personagem de seu anime favorito? Conheça o curso de desenhos Método Fanart 3.0 Um curso que vai te ensinar as técnicas e segredos para fazer sua fanart e criações ficarem incríveis Clica no link na descrição e confere esse curso incrível Tenho certeza que você vai curtir Tem C Agora não tem quanto tem um Tem dois C, mano Lá no fundo Tem meio também Peguei porta Spike aqui Spike comigo Ah, matei, mano Como que os caras morreram por outro sova, mano? Matei três ainda Armei e saí vazado Agora os caras vão ter que vir, né? Os caras vão ter que vir buscar Spike, ó Aqui, ó Peguei Peguei Ó, eu vou jogar uma Smoke lá na janela e outra aí embaixo Lá vem o cara cega a nós Flechinha do sova Ó Peguei um Olha o cara em choque Foi dada a largada Agora eu vou marcar aqui Pra se passar alguém Acabou a Smoke, a gente troca tiro pro maluco de novo Nem viu de onde veio, coitado Ah, mais uma vez Olha lá O problema é que os caras marcam avançado, ó Os caras querem defender a B avançado Olha lá, já tá tudo lá, já Matar esse sova Tá, já sei que ele tá do lado direito Toma, pra largar de ser otário Só pra você largar de ser otário Tem C Agora não tem Enquanto tem nenhum Tem dois C, mano Tá no fundo Tem meio também Peguei porta Peguei Fundo tem? Tem Nossa Que isso Ace, irmão Segura meu ace, irmão Segura meu ace, clã Segura, segura GB no vagens Planting Peguei os dois Ai, atrás, atrás, atrás Nossa, como que esse cara morreu aí? O cara me deixou com quatro de vida Ainda morreu Que inubada Tem varanda Taquei flecha Peguei Ó, vou flechar lá, Junior Vai lá, vai Nossa, flechado junto Nossa Só granada de qualidade, Junior Batendo na parede Voltando em nós A Spike A Spike Não, a C4 Morreu lá no Fundo É, nós X4, Junior Vai tá tudo aí Queimou Queimou Falei Que isso Dragon GV Só nos Controle das chamas Não tá É aí dentro Aqui dentro Sniper Boa Boa Só tem mais um Ai, tá atrás da caixinha aí Cravado Quase, mano Quase imitamos Quase imitamos Caraca, mano Que round Eu não contava Que o cara tava largado Ali Eu tô Ô, droga Bugou meu mouse Você pega a costa Peguei Peguei dois Boa Tem mais Tem Tomou o cara Subi varanda Vou cuidar de varanda Claro Claro Tinha com a bomba ali Morreu todo mundo Ai, não Ai Ali Não armei. Beleza. Ah, mas respira. Ah, errei. Ele veio bem atrás. Tranquilo, tranquilo. E aí 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 Achei fácil Minhas mãos nem tá tremendo Não E aí Jogou demais. Ah, deve ter ficado puto com aquele headshot de Glock. Agora é B, né? B, 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 B. Esse kamikaze ele vai pra qualquer lugar, menos pra onde ele tem que ir. Só o Jiraya Se eu puder escolher entre ser um herói e viver O maior vilão Espera aí que eu já li direito Flashback Flashback Grenade Grenade Aonde? Buraco Aaaaah Tomei que não é até alto Filho da merda Ah, errei o tiro Tá cara aí, então não Me respeita, porra Me respeita, porra